Workload Automation. Gerencie cargas de trabalho com menos esforço. Você está andando em círculos ao gerenciar o fluxo de trabalho de suas aplicações? Afinal, pode-se levar muito tempo com a tarefa de agendamento de tarefas para múltiplos aplicativos com diversas visualizações para saber se tudo funciona bem. Ou não. É por isso que hoje, empresas importantes confiam na Workload Automation da CA uma solução simples, mais eficiente, que permite que você defina, monitore e administre mais facilmente muitas tarefas complexas. Com a CA Workload Automation, você deixará os scripts e batches de controle e os controles entre múltiplos sistemas, porque você usará um aplicativo único, multiplataforma, para administrar tarefas em ambientes físicos, virtuais ou na nuvem. Em vez de executar várias instâncias, você terá escalabilidade instantânea, podendo lidar melhor com as necessidades de negócios que surgirem. Além disso, com análises da carga, você poderá visualizar relações complexas e monitorar proativamente SLA e caminhos críticos. Dessa forma, você consegue identificar e resolver problemas antes que eles aconteçam. CA Workload Automation é a única solução que ajuda muitas empresas a atingir um ROI de até 222% e obter uma redução de até 50% no esforço necessário para administrar sua produção, aumentando em até 37% a produtividade da equipe de TI. Então, não deixe a administração dos processos de produção atrapalhá-lo. Acompanhe o ritmo de suas demandas de negócios com a CA Workload Automation.